A lua ainda tá cheia e eu ainda não fui embora Cadê a tal da minha princesa? Deve tá com outro lá fora Às vezes pode ser que não, a mente que fica milhão Pensando como tá lá fora, como deve tá o mundão Parceiro falou que ia pular, que ia mandar uma sacola Nem carta que eu vi chegar, somente a da minha senhora Mas o Alvara vai cantar e eu vou ficar firmão O que não pode faltar é fé em Deus no coração Mas o Alvara vai cantar e eu vou ficar firmão O que não pode faltar é fé em Deus no coração A lua ainda tá cheia e eu ainda não fui embora Cadê a tal da minha princesa? Deve tá com outro lá fora Às vezes pode ser que não, a mente que fica milhão Pensando como tá lá fora, como deve tá o mundão A lua ainda tá cheia e eu ainda não fui embora Cadê a tal da minha princesa? Deve tá com outro lá fora Às vezes pode ser que não, a mente que fica milhão Pensando como tá lá fora, como deve tá o mundão Cara, eu sou neca, tá produzindo demais Por que não, a mente que fica milhão Pensando como tá lá fora, como deve tá o mundão Tchau, tchau